Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Uma triste notícia acaba de chegar. O irmão do cantor pernambucano gospel, Jamenson Luiz da Igreja Evangelica, Assembleia de Deus em Pernambuco. José Geraldo de Lima e Silva, de 31 anos de idade, infelizmente foi sequestrado e morto a pauladas por criminosos no interior de São Paulo. O homem trabalhava como operador de escavadeira e retroescavadeira. Segundo o cantor, por orientação do delegado para não atrapalhar as investigações, não pode ser divulgado mais nada do caso. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos o falecimento de José Geraldo de Lima e Silva. Que Deus o receba em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Que Deus o recebe em seus braços e conforte o coração de Deus.